Vamos então ao vivo até Israel com o nosso repórter Henry Galski, que está no norte de Israel, onde o exército bombardeou hoje cidades na fronteira com o Líbano. Henry, muito boa noite. Conta pra gente como é que está a situação aí, depois desse bombardeio envolvendo o Líbano. Muito boa noite. Nesse momento a situação é muito tranquila. Eu moro um pouquinho mais abaixo do que essa região que foi bombardeada, essa região que está mais aquecida, digamos assim. Houve o lançamento também por parte do Hamas de um foguete a uma distância de 140 quilômetros da faixa de Gaza. Eles lançaram um foguete com capacidade de alcance de 250 quilômetros. É uma tentativa também de deixar muito claro para a população israelense que todos os israelenses são alvo das operações e dos foguetes lançados pelo Hamas. A situação no norte de Israel, ela entrou num momento de aquecimento maior, com episódios que a cada dia vão aumentando de violência entre as forças israelenses e diversos grupos que atuam ou a partir do sul do Líbano, majoritariamente o Hezbollah, ou a partir da Síria, da parte das colinas de Golan, do território sírio. São grupos palestinos mostrando solidariedade ao Hamas nesse momento. E há também o envolvimento do Hezbollah em episódios pontuais. Houve hoje um episódio que causou um temor muito grande na população de explosão de um muro de um dos kibbutzim do norte de Israel. Kibbutz Hanita, que fica exatamente na fronteira com o sul do Líbano, teve o seu muro explodido. E isso acendeu um alerta muito grande, justamente porque, na última semana, a estratégia do Hamas no sul foi invadir os kibbutzim daquelas comunidades próximas à faixa de Gaza e realizar toda a barbárie que eles cometeram por lá. Imediatamente, o exército entrou em ação. Houve ataque também por parte de drones israelenses a posições do Hezbollah. E a situação está relativamente sob controle. Israel considera, inclusive, a posição do porta-voz israelense Daniel Hagari é Israel continuará a atuar em todos os pontos que considere sob ameaça, que considere que o país está sob ameaça no Oriente Médio. Isso é uma senha que foi dada pelo Daniel Hagari, talvez como parte da explicação para essa questão que vocês conversaram há pouco dos aeroportos, em Damasco e em Alepo. Israel tem uma liberdade de ação no Oriente Médio, que vem mantendo ao longo dos últimos 10, 12 anos, e vai continuar a fazê-lo de acordo com o porta-voz do exército israelense. Mas a situação no norte é de uma calma tensa. Aguarda-se a possibilidade de abertura de uma nova frente. O Hezbollah deixou claro o seguinte. Nós vamos atuar quando nós tivermos o interesse e a partir do momento em que Israel cruzar a linha vermelha. Nós não sabemos exatamente do que se trata essa linha vermelha. Mas uma das hipóteses é, a partir de uma incursão terrestre de Israel à faixa de Gaza. E o Hamas espera que isso aconteça justamente porque ele quer criar essa frente única com o Hezbollah. Vale destacar que você está mais abaixo da fronteira com o Líbano, não é isso? Fala para mim, qual foi a sua percepção hoje em relação aos alertas? Esses alertas aumentaram? Aqui, na cidade onde eu moro, não houve alertas em relação a isso. Uma das principais preocupações das autoridades da cidade nesse momento, vocês podem ver que a cidade está absolutamente vazia, é meia-noite de sexta-feira, é que as pessoas se mantenham um pouco mais recolhidas, um pouco mais em alerta, os estabelecimentos comerciais estão funcionando em horários reduzidos, mas não falta nada na cidade nesse momento. A gente fica aqui a dois quilômetros da Cisjordânia. E existe a possibilidade de que, num cenário de guerra mais amplo, essa região da Cisjordânia também venha a ser uma nova frente de enfrentamento por parte das forças de Israel. Agora, Henri, a gente teve a informação ontem sobre os bombardeios nos aeroportos lá na Síria. Isso segundo informação de um canal de TV estatal da Síria. Você obteve alguma informação aí, até os veículos locais estão falando, ou não, de uma tentativa de passar uma informação de que essas explosões aconteceram por grupos da própria Síria, lá na Síria, ou não. Essa informação foi levantada, mas não foi confirmada até então. Segundo o veículo de comunicação estatal da Síria, eles informaram que as duas pistas foram bombardeadas por militares por Israel. No entanto, houve aí uma especulação, informando, dizendo que os dois aeroportos foram atingidos por grupos que estavam lá. Essa informação correu por aí, procede, ou você não tem essa informação? Por enquanto. Olha, a imprensa israelense trata de maneira relativamente aberta como sendo mais um dos ataques que Israel realiza no território sírio. Israel já realizou ataques, inclusive, no próprio Iraque, para combater, eventualmente, rotas de transporte de armamento do Irã, como o Lourival bem explicou, usando o território iraquiano para chegar até, no final das contas, por Hezbollah. Então, a imprensa israelense não repercutiu essa informação de que esses ataques aos aeroportos sírios não tenham partido de Israel. Israel não comenta esses ataques. Pontualmente, já houve ocasiões em que Israel admitiu um ataque ou outro, mas Israel tem a postura permanente de não comentar esses ataques. Mas a imprensa israelense não tem dúvida, ou pelo menos não colocou em dúvida, há possibilidades que tenham sido ataques promovidos por Israel para impedir, por exemplo, o pouso de aeronaves iranianas. Naquele momento, havia especulação, inclusive, de que o próprio chanceler iraniano, como depois ele acabou fazendo, indo para se encontrar no Líbano, ele estava a caminho de Damasco, enfim, havia essa possibilidade. A imprensa israelense relatou essa informação. Eu não tenho confirmação de uma narrativa diferente dessa. Ok. Então, a própria imprensa israelense confirmou a informação da TV estatal. Henry, após essa tensão entre outros países, você observa alguma movimentação de saída de pessoas para outras partes de Israel ou até fora de Israel? Sim, já há relatos de, por exemplo, parentes mais aqui abaixo, que estão mais ao centro, que não é o meu caso, recebendo seus parentes do norte de Israel. 75% da região da Galiléia, que é uma região que fica acima ali do Mar da Galiléia, que é um ponto importante na tradição cristã, essa região da Galiléia, tem 1 milhão e 600 mil habitantes. E há relatos de que 75% dessa população já deixou as suas casas em busca de um abrigo, porque teme que haja abertura de uma nova frente ao norte. E essa é uma população que tem um trauma mais distante, que é a da Segunda Guerra do Líbano, em 2006, onde a população do norte de Israel, eu estava aqui, eu me lembro bem disso, se deslocou em massa para o centro. Praticamente ficou esvaziada a região mais ao norte, né? E lembrando que naquele conflito, para a gente ter até uma proporção que durou 34 dias, morreram 163 israelenses. A gente está falando agora de uma semana de guerra, com pelo menos 1.300 israelenses mortos, em sua maioria civis. A proporção do que está acontecendo, realmente, ela é absolutamente sem precedentes na região. Henrique, como é que está durante o dia nessa região onde você está? Olha, está mais normal a situação, quer dizer, as pessoas saem, fazem compras. É uma cidade relativamente nova, é a cidade mais nova de Israel, inclusive, que é uma cidade que está em formação, tem 35 mil habitantes, não é uma cidade grande. As pessoas tentam, basicamente, comprar suprimentos para eventualidade de terem que enfrentar uma situação mais limite. Mas a situação é relativamente normal. Existe uma raiva muito grande por parte da população. Hoje eu fiz questão de sair pelas ruas e conversar com as pessoas o máximo que foi possível. Existe um grande apoio à operação do exército na faixa de Gaza. As pessoas aqui, elas realmente têm a expectativa de que essa nova guerra de Israel, causada pelo ataque bárbaro do Hamas por aqui, ela vai mudar definitivamente a relação de Israel com o Hamas e vai mudar definitivamente a relação daquelas comunidades que estão ao sul com a faixa de Gaza. Então, existe expectativa, realmente, de mudanças muito profundas. E por aqui não é diferente. Com o agravante de que aqui a gente está a dois quilômetros do maior território palestino, na Cisjordânia, onde há autoridade palestina, mas onde há também membros do Hamas que circulam livremente, especialmente por Genin, que fica mais ao norte da Cisjordânia. Henrique, agora a população aí, ela teme uma expansão da guerra para outras regiões? Sim, o país é pequeno, então todo mundo fica na expectativa de que em algum momento há possibilidade de uma nova frente. Hoje a gente viveu uma situação, em determinado ponto, que havia um temor de quatro frentes, porque havia manifestações de milhares de cidadãos jordanianos pressionando a fronteira de Israel com a Jordânia a leste. Havia também aqui na Cisjordânia manifestações e confrontos entre a força de Israel e palestinos que vivem na Cisjordânia, em especial membros do Hamas. Havia a guerra no sul e havia episódios de violência acontecendo ao norte. O país é pequeno e a verdade é que as pessoas também não têm muito para onde ir. E só há um aeroporto que está sobrecarregado e praticamente sem nenhum voo internacional com destino a Tel Aviv ou saindo de Tel Aviv. A situação é dramática nesse momento para todas as pessoas por aqui também. Oren, você conhece pessoas aí ou famílias que têm integrantes no Exército de Israel que tiveram, que foram convocados para poder participar? E se você conhece, qual a região que mais chamou a atenção? Já que você está no norte, essa região aí, os integrantes são chamados para atuarem mais no norte ali, na fronteira com o Líbano? Sim, eu conheço várias pessoas que têm familiares convocados, inclusive colegas de outros trabalhos, enfim. São pessoas que, basicamente, o serviço reservista vai até os 40 anos de idade. Então, todo mundo que deixa o Exército uma vez por ano se apresenta para fazer treinamentos, enfim, os locais de trabalho são avisados. Isso é parte da rotina das pessoas por aqui em Israel. E, basicamente, o que está acontecendo é que as pessoas estão se voluntariando. Um dado que chamou a atenção, porque a gente estava vivendo uma situação aqui em Israel pouco antes desse conflito, de que reservistas estavam se negando a aparecer para o serviço em função da reforma judicial. Agora, o movimento é exatamente o contrário. Há, inclusive, dados como 130% de pessoas se voluntariando para servir o Exército nesse momento, o número maior. Pessoas que vêm de fora do país, que já viviam há muitos anos fora do país, tentando retornar para servir o Exército nesse momento. Existe uma visão por aqui de que essa é uma guerra que vai, de fato, mudar a realidade do país e que o país está sob ameaça. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, hoje, no seu pronunciamento à noite, que, aliás, foi a primeira vez que, durante o Shabat, o descanso semanal judaico, ele fez um pronunciamento em cadeia de televisão. Ele disse que essa é uma guerra para defender a casa, né? Defender as próprias casas. E a população entende isso de uma maneira muito clara, apesar de estar contrária a todo o corpo político, pelas falhas cometidas, enfim. Mas ela entende dessa mesma maneira. Existe uma união em torno disso. Conheço diversos soldados que voltaram para as suas bases. Existem soldados que estão esperando serem chamados. E existem aqueles que já se anteciparam e já foram buscando seus comandantes, buscando as suas tropas, enfim. A maior parte deles, inclusive, ou uma grande parte deles, está sendo deslocada aqui para o norte, justamente porque Israel não trabalha com a possibilidade de abrir essa situação como aconteceu no sul, de ser pego de surpresa. Israel não admite essa possibilidade, essa falha novamente. Então, esse elemento de surpresa, ele já está descartado no norte, o que é uma segurança a mais para a população do norte, que já se sente um pouco mais protegida, embora, é claro, com medo de tudo isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar outras imagens aqui na CNN, mas antes eu continuo rapidamente com o Henrique. Henrique, há brasileiros nessa região aí? Você conhece brasileiros que querem voltar para o país, para o Brasil, e vêm tendo dificuldade ou não? Olha, essa cidade aqui, por exemplo, é uma cidade interessante, porque ela tem 35 mil habitantes, mas cerca de 200 famílias brasileiras. A gente anda na rua, eventualmente a gente é surpreendido por pessoas falando em português. Eu não tenho conhecimento aqui das pessoas com as quais eu tenho relação de brasileiros buscando o retorno. Até porque aqui nessa cidade, especificamente, existe uma sensação de segurança, até o momento. É tudo muito transitório, nada pode ser considerado permanente nessa situação que a gente está vivendo. Mas houve poucas sirenes por aqui, a cidade não foi alvejada, uma cidade aqui ao lado, sim, foi alvejada. Inclusive uma cidade árabe, chamada Baca al-Garbiyah. É uma cidade árabe israelense. Um dos foguetes foi direcionado para lá, enfim, por engano, por conta do Hamas, mas o foguete não sabe quem é árabe e quem é judeu. Ele cai na cabeça de todo mundo, realmente, se ele cair. Então, mas eu, pelo meu conhecimento aqui, das pessoas brasileiras com quem eu converso, as pessoas estão com medo, porque essa é uma realidade que muitas delas não conhecem, é uma realidade que nós não temos no Brasil, felizmente, temos outros problemas, mas esse problema nós não temos, mas, por enquanto, elas ainda se sentem seguras e querem permanecer. Ok, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, por favor, pode acionar, que você retorna ao vivo, mas, antes de tudo, se proteja, por favor. Muito obrigado.